O pessoal da esquerda, se quisesse, seu presidente, dar crédito para o pequeno agricultor, tiveram 16 anos, 20 anos, nunca deram crédito, deram crédito para a Venezuela, para Cuba, tiveram 20 anos e desviaram, quebraram o país e os agricultores carregaram vocês nas cotas com a nossa produção. Agora sim, com um governo democrático, nós haveremos de ter uma política democrática para os nossos irmãos do campo. O pequeno agora vai poder pegar o seu crédito em qualquer banco. Chora, o choro é livre.